Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer aqui, eu e a Giovana, um brigadeiro de paçoca. Você vai precisar então de uma colher de margarina, uma caixinha de leite condensado. A Giovana tá fazendo numa panela grossa pra não ter perigo de queimar no fundo, mas se você não tiver, pode fazer na panela normal mesmo, tá bom? Agora ela vai colocar cinco paçoquinhas, daquelas paçoquinhas rolha, ela esfarelou, tá? Só amassou assim pra poder colocar pra misturar mais fácil. Mistura bem e sempre mexendo, tá? Pra não queimar no fundo, pra não correr o risco de queimar seu doce, ele ficar amargo e com aqueles pedacinhos pretinhos queimados depois. Então, mexe sempre, tá? Então, mexe sempre, tá? Continua mexendo, esse brigadeiro é bem gostoso, viu? Tenho certeza que você vai gostar. Se você gostar, não esquece de compartilhar com seus amigos, tá bom? Com os familiares. Olha só, continua mexendo e ele vai chegar nesse ponto aqui, que é aquele ponto de desgrudar do fundo da panela. Esse brigadeiro é tanto pra fazer pra festinhas, quanto você pode ter também pra decorar bolo, pra colocar assim na parte de cima, que fica bem bonita a decoração, pra decorar a torta, fica muito bonito. Olha só como tá ficando, tá desgrudando do fundo da panela. Olha só como tá ficando, tá desgrudando do fundo da panela. Agora, a Giovana vai untar o prato com margarina, pra que na hora que ela coloque, e a gente for pegar depois pra... Ele não fique grudado no prato. Aí fica mais fácil de você fazer o brigadeiro. Porque ele não vai ficar todo grudado no fundo do prato, aí dá muito trabalho, né? Agora, a Giovana vai colocar o brigadeiro no prato, e aí vai deixar descansar pra ele esfriar. Se você quiser colocar na geladeira, pode colocar, que assim ele esfria mais rápido. Pronto, agora nós vamos colocar um pouquinho na geladeira, pra ele esfriar mais rapidinho. Vamos lá. Olha, nós deixamos um pouquinho a mais na geladeira, e ele ficou a macia um pouquinho mais dura, tá? Ele gelou bastante. Aí a Giovana pegou uma colherzinha de chá, pra fazer o tamanho do brigadeiro, mas se você quiser fazer menor, é só pegar uma colherzinha menor pra medir. Tem até na internet umas colherzinhas de medida pra você fazer todos os brigadeiros do mesmo tamanho. Aí ela passou na paçoquinha, que ela esfarelou. E se for pra festinha, depois disso é só você colocar naquelas embalagens, né? Olha só. Fazer mais um. Fica muito gostoso esse brigadeiro. Se você quiser, compartilha com seus amigos, com a família, pra eles aprenderem a fazer, que essa receita é muito boa. Coloca na mão, enrola. A Giovana passou margarina nas mãos, tá? Pra não grudar, mas não pode passar muito, senão você não consegue enrolar. Depois que enrolou, passa na paçoquinha. Olha só. Fazer mais um, né, Gi? Ele gelou bastante, ó. Tá difícil de pegar. Olha só. Que bonitinho. E fica bem gostoso. Brigadeiro de paçoquinha. Muito gostoso mesmo. Pra você fazer aí na festinha, pra você decorar seu bolo, se você fizer recheio de paçoquinha. Decorar torta, dá pra fazer bastante coisa. Vamos terminar aqui. Olha só como eles ficaram. Renderam de 16 a 18, desse tamanho, tá? Feito com a colherzinha de chá. Mas se fizer com a colher menor, vai render mais. Hum, ficou muito gostoso, né, Giovana? Olha só. Como fica. Estão faltando, porque já pegaram aqui pra comer, tá? Por isso que tá faltando brigadeiro ali. Espero que você goste da receita. Que Deus abençoe muito a sua vida. Beijo no coração. E até a próxima receitinha aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Obrigado.